Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E é isso que chegamos aqui no nosso último vídeo Referente a AdSense vs Networks do Youtube Infelizmente vocês estão vendo aí que minha luz Ela tá dando uma projeção astral espiritual aqui no meu vídeo Coisa que eu não tinha percebido antes Mas enfim, o tema tá aí E vamos falar aqui hoje sobre subnetworks, convite, referências e qual é a melhor network Se é isso que será que existe mesmo, né Bom, antes de mais nada, gostaria de comentar com vocês Referente ao que se passa ultimamente Eu vou usar o Social Blade aqui como referência Não gostaria, mas vou ter que usá-lo Vocês estão vendo aí que algumas networks são networks sim E outras são subs, ok? Como por exemplo, aqui a Paramaker Affiliate Que é uma subnetwork da Maker Que tem também a Maker Gen, que era RPM, certo? E também vou falar quanto que ganha, né? E também temos aqui a Polaris Que é uma subnetwork da Maker também É, por incrível que pareça, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque assim, não me entendam mal nem nada Mas o pessoal que entrou pela Paramaker Affiliate Estava com problema pra receber na época Hoje eu já não sei, ok? E tem um porém Quando você entra numa... Como é que eu posso explicar? Numa subnetwork Todo... Tipo, todo lucro que você tiver Aquela... Aquela pessoal que... Que te convidou Que eu vou chamar de referral Né? Ele que mandou o convite O que que aconteceu? Ele simplesmente vai ganhar 10% em cima do convite Ou seja Quem entrou pela Paramaker São 3.372 membros, né? Eles estão dando 10% Não do lucro deles Mas... É... O pessoal aqui do convite Simplesmente tá ganhando 10% de todo mundo Mas não de todo mundo Ou seja, eles ganham um extra, né? Por causa dessa indicação, certo? Ou seja, sei lá Suponhamos que... Quem disse que a Paramaker Que era da TGN também Felipe Neto, sei lá Porque você pode convidar Você tem um link Que você... Vem como referral, né? É... Referrals... Referrals... Aqui, ó Referrals... É... Vou colocar aqui Paramaker Então... Ele tá ganhando 10% em cima disso De todas as pessoas que ele indicou Certo? É... Exatamente Isso é bom ou é ruim? Cara, não é Mas... Deu vários problemas Por eles serem uma subnetwork Eu também entrei numa subnetwork Chamada Liberty E... Ela era subnetwork Dentro da Music Network E agora essa tal da Liberty Foi pra CQN CQS E eles ficam me mandando e-mail Com convite pra mim fazer vídeo Só que eu não participo mais Eu vou acabar xingando eles Eu não participo mais Dessa network deles Porque... Eles acabaram... É... Entre essas... Não ferrando Mas simplesmente eles se venderam Como network Eu fui descobrir que eles eram Uma subnetwork Do mesmo jeito que acontece Com essa TGS TGN Brasil Né? TGN Brasil E... Com a Paramaker Certo? Eles podem até ser da Maker O caralho A4 E etc Mas toda vez que você entra aqui Não tem nada Pelo menos não tinha Né cara Agora eu já não sei Se é TGN ou é TGS Né? Eu não lembro agora Acho que deve ser TGS Brasil Não é nem TGN É TGS TGS Brasil .com.br Entrava na Maker Certo? Daí dava o... Olha lá Entra na Maker E a referral é o website Da TGS Como vocês podem não estar vendo Ali em cima Porque eu tô tampando aqui Agora vocês já estão vendo Ok? Então tá aqui ó Aí você entra na Maker E pela indicação da TGS Brasil A TGS vai ganhar 10% em cima Não é ruim Né? Mas não vai ser a TGS que vai pagar A tua monetização Vai ser a pessoal da Maker Você vai ter É... Um dashboard da Maker E etc Então essas subs Eu tive um azar Porque eu caí na Liberty E essa Liberty Ela era da Music Certo? A Music Network Não sei se ela vai estar aqui Deixa eu dar um CTRL F Music Vamos ver Music Nations Aqui ó Essa é Music Nations Eu tentei sair Mas eles ficam sempre Com aquelas respostas automáticas Falando que você não pode sair Porque você tem que cumprir o contrato Né? De... Um ano E só pode sair depois Certo? Então eu fui procurar Qual que era A melhor Entre aspas A melhor que paga Mas antes de mais nada Eu gostaria de falar Qual que seria o ideal De você fazer Ou de você entrar Numa Network Para finalizar o vídeo É... Com base no tema Do seu canal A princípio Se você não estiver Tomando muito strike Ou se você Estiver recebendo Conseguindo monetizar Que nem eu expliquei lá Para vocês Às vezes Às vezes a tua monetização Entra aqui ó Em revisão Certo? Entra em revisão Porque você mostrou Alguma coisa que não era Ou Você está tendo que Reconhecer vários conteúdos De outras pessoas E você está tomando flag Então a Network Às vezes ajuda Para essa questão Caso contrário Deixa assim ó Eu não estou com nenhuma Network no canal novo Estou postando meus vídeos aqui Com Creative Commons Né? E está dando certo Até do Naruto Aqui ainda não tomei strike Se eu tomar strike Eu estou tipo Fodido né? Mas enfim E o outro canal Tudo está indo para revisão Só que aquele canal Entre essas Já está fodido Esse daqui Eu tomei um strike De um mês E vamos ver se eu vou conseguir Me livrar dele Os vídeos De De AdSense Não sei se é porque Está escrito isso Bem AdSense Network Youtube 01 Eu não consigo Imonetizar Ou seja Foda-se Entendeu? Eu quero só Transmitir essa série Para vocês Para explicar Os problemas Que eu tive E finalizando aqui Quais seriam As melhores Networks No momento Eu também Posso usar Esse site aqui Que fala sobre Eu tenho uma lista Aqui que foi atualizado Tá? Estou usando eles Como referência Mas está aqui Todas Ou a grande maioria As top Top gaming network Que nem eu falei Você tem um canal De beleza? Cara Não tem problema Você entrar Sei lá Na network Aqui Que eu vou falar assim Entre tipo Na curso Entendeu? Porque eles pagam 90% E eles são No locking Na parte do contrato Só que são De games Aí você fala Ah mas eu falo De beleza Por que eu vou entrar Na curso Que é de games Eles não vão Melhorar teu canal Realmente eles não vão Eles só vão cuidar Da parte interessa De publicidade Se você não tomar Nenhuma flag Nenhum negócio Tua CPM Vai aumentar Nenhum strike Nem nada Só que é interessante Você entrar nela Porque ela paga 90% E ela não trava O contrato Certo? A Freedom Ela só paga 60% Eles não tem Mínimo de pagamento Mesmo Se você receber 10 dólares Eles vão te pagar Os 10 dólares Certo? Mas eles vão te levar 40% Em cima Daquilo que eu tinha Falado do contrato Onde é que você vai ver O contrato? Vai aqui em canal Monetização Daí se você já tiver Feito aqui A parte de monetização Você vê aqui Analise seu contrato Tá aqui 55% Ou seja Esse 55% No caso aqui A Curse Ela vai te levar 10% Ou seja Se você pegar E calcular Fazer uma calca Aqui bem rápido Sei lá Você tá no Youtube Dizendo que você ganhou Isso no bruto 165 dólares Aí você vai Multiplica por 0,55 Isso é o que você vai ganhar 90 dólares E 75 Aí você multiplica Por 90% De novo Porque isso daqui Vai ser o que A sua network No caso A Curse De irá te pagar Entendeu? 81 dólares Ou seja Daqueles 165 dólares Você acabou recebendo 81 Tá? Então Poderia ter recebido 95 Poderia mais Fica ter o critério Pra receber pela decência E etc Se você fizer tudo certinho E for atrás Pra saber como que funciona Pra receber da decência Ou se você entendeu O segundo vídeo Dessa série Certo? Então eu vou terminar De passar aqui Qual que é a melhor Vocês vão escolher Pra mim A melhor é a que paga mais E que não requer E que não requer tanto inscrito E não é Locked Certo? Por exemplo A Union 4 Games Que é a Cursed Né? Eu vou deixar talvez Esse link aqui embaixo Aqui nos comentários Eles não Ah mil inscritos Mas cara Eu duvido Cara Que eles vão querer mil inscritos Você Sei lá Junta aí 100 inscritos E vai pra ela Entendeu? Ah tem que ter Quatro mil inscritos Por mês Ou no dia Cara É os requisitos assim Desculpa Mas meio que não importa Sabe? Mas se não deu pra entrar Beleza Só que assim Não entrem Nessas network Que nem tipo Full screen Ah mas a full screen Eu tô lá É ótimo É bom pra caralho Eu ganho muito Cara É dois anos de contrato Às vezes Se você for ficar dois anos Beleza Mas assim Eu não recomendo Entendeu? Eu não recomendo Certo? Aí tem aqui Vocês vão vendo aqui Outra coisa também Que conta Todo o CPM Eu tenho uma print aqui O CPM É muito variável Cara Sério É muito variável Entendeu? Infelizmente Tá? Como vocês estão vendo Nessa imagem aqui A RPM Que é a tal Da Maker Ela paga menos Entendeu? Eu não Eu já tive experiência Pra mim Não valeu a pena A Zoom Me mandou um convite No Google Gamerly E as networks Que nem eu falei Elas não vão divulgar Teu trabalho Elas não vão divulgar Teu canal Elas só vão divulgar Se você já for O pico O top da lista Certo? É assim que funciona Até se eu entrar aqui Na curso de Unio Eles não estão divulgando Entendeu? Deixa eu sair desse suporte Aqui Pronto Eles não divulgam Só vai estar Os canais ali Que são os canais Foda Entendeu? Aqui Mostra só os canais Que estão no topo É do mesmo jeito Do gaming Certo? Só vai mostrar O gaming Do pessoal Que está top Entendeu? Aqui Estes aqui são os top Está aqui Top criadores Entendeu? Tem canal aqui Que nem é de jogo Cara Sabe? Esse canal aqui Se eu não me engano Não é de canal de jogo Entendeu? Mas está aqui Até posso clicar aqui Para mostrar para vocês Se vai ser jogo É animação Sabe? Deixa eu clicar aqui Vamos ver E tal Não é de jogo mesmo Mas olha Aí o cara fez um blog Aqui Está vendo aqui Tem ele aqui Pessoalmente E tal Falando alguma coisa O vlog Aqui está esse cara Tem a imagem dele Para mim É um vlog Isso daqui Eu posso colocar aqui Só para ver O conteúdo Para ver se vai ter jogo Posso Tranquilamente Mas enfim A Cursed Está aqui O cara dele Tomara que ele não me dê strike Porque eu estou usando A imagem dele Como exemplo Vou deixar poucos segundos Mas olha Esse daqui Para mim é um vlog Ele tem 600 Cada inscrito Com o vlog E o vídeo dele Tem 144 mil Mas é de 2012 Então foda-se Não interessa muito Você tem que começar A analisar por isso Ok Aqui é uma hora atrás Já tem mil visualizações O cara postou Uma hora atrás Ou seja O cara já ganhou Tipo sei lá Três dólares A cada mil visualizações Dá mais ou menos Três dólares Certo? Aqui nove Então nove vezes três O cara já ganhou 27 dólares Só nesse vídeo aqui Certo? Então acontece Três anos atrás Quatro anos atrás Um dia atrás Sabe lá Deus como que ele Mantém esse Esse percurso aqui Em questão de dinheiro E etc Mas infelizmente A networking Ela só te dá Essa brechinha Assim Porque as vezes Você fala Ah mas O canal Nostalgia Gudu É da BBTV Cara As vezes Eles podem fazer Um contrato Deixa eu voltando Aqui Que por exemplo Aqui Eles falam Você tem um canal Muito grande A gente vai te oferecer 80% Entendeu? A NegTV Não compensa Aqui é o contrato Desconhecido O Machinima É dois anos De contrato Eles pagam CPM de 2 dólares Mesmo o CPM Tendo um lixo Ou aumentando As visualizações Certo? Eles falam Que é desconhecido Mas não é Voltando um pouco Aqui pra Pra mim finalizar Esse assunto Senão o vídeo Vai ficar muito grande Desculpa se eu misturei Um pouco De cada coisa ali A TGN Aqui ela não tem Contrato Ah e ela tem Contrato fechado Sim a Machinima É Todo mundo fala Ah a Machinima É bom Cara Não é cara Sabe tipo Infelizmente Tá? Não é E todas as E todas as Que eu tô passando Aqui Elas A CPM Varia Ou seja É Menos a Machinima Que paga sempre 2 Varia porque Às vezes A CPM no mês Foi 1 dólar e 30 Principalmente pro Brasil Só que tem um problema Você tem lá 80 mil visualizações Só que Só daquelas 80 mil visualizações Por exemplo É 78 São monetizadas Ou 68 mil São monetizadas Entendeu? Das 80 mil visualizações Que você tem É Nem todas São monetizadas Às vezes Porque o pessoal Usa Dblock Etc Mas fazer o que? Aí tem essa Yesh Cool Que ela é Contrato fechado Mas provavelmente Deve ser 2 anos Tá? Então Tá aí cara Todas aqui As top Entre aspas Que eu tô mostrando Que eu tô mostrando pra vocês Aqui Das Network Não Tudo 40 Tudo 60 40 Tipo Você ganha 60% Em cima daqueles 55% Do contrato Certo? E cara Aqui pode ter escrito Contrato desconhecido Mas sempre Deve ser 2 anos A Polaris Ela não divulga Eu também tentei procurar Mais informações Sobre a Polaris E ela não divulga Ela não Não mostra Quanto de CPM Que ganha Mas que nem A única coisa Que você tem que pensar Assim Não muito em CPM Mas só pensar Em alguma Que a tua Ó A RPM aqui de volta Não mudou pra Maker O contrato é de 1 ano E eles não sabem É desconhecido A questão de De quantos porcento Mas é 60 40 Sabe? Tipo A maioria das Networks Trabalha com 60 40 Ou seja A Network Te come 40% E você ganha 60% Em cima daqueles 55% Certo? Mas assim Quer fazer uma experiência? Quer testar? Cara Pega essas daqui Que tá escrito No Locking Certo? Vem aqui ó No Locking E faz uma experiência Pelo menos você não vai ficar preso Não tem chance Entre aspas De perder um canal Que nem aconteceu comigo Eu tive que Dar strike no meu próprio canal Vai ficar um ano desabilitado Mas eu queria me livrar lá do negócio Me livrei E não deu certo E tipo Whatever É uma experiência ruim Entre Network E o Tube que eu tive Quer dizer A decência Né? Não o YouTube Ok? Lembrando também Que tem os mínimo Né? Aqui eu não falei Dos mínimos Só mostrei pra vocês Mas agora Eu vou passar uma imagem Pra recapitular Pra refrescar a memória De vocês aqui O que eles fazem O que eles fazem? A Machinima 75,25 Contrato de 2 anos CPM 2 dólares A cada mil visualizações Eles infelizmente Tem essa CPM fixa Tá? A Engine diz que é privado Aqui Mas provavelmente É 60,40 A CPM Deve variar muito Tá? Não deve ser uma CPM Fixa E o contrato É 2 anos Igual da Machinima Aviso Contrato de 1 ano 2 anos Sempre tenha isso É contrato Se não tá escrito aqui É contrato Você tem que ficar No mínimo 1 ano Então você fala Ah, tô recebendo um pouco Não quero receber Quero querer receber mais A Zooming realmente É 80,20 Isso daqui não vai mudar Sério Você pode tá vendo Esse vídeo aqui Lá em 2017 2018 2050 Cara Bom, 2050 Talvez mude, né Mas eu acho que não Se eles já estão aí Há 5 anos E continuam a mesma porcentagem Eu acho que eles Não vão mudar, cara Tá? A Polaris É uma incógnita Né? Mas a Polaris É uma sub da Maker Tá? E às vezes você fala Ah, eu tenho um canal Que nem o Nerdologia Quero fazer entretenimento Porque vai ser melhor divulgado Desculpa, gente Não vai ser melhor divulgado, cara Infelizmente Vai só pro top lá E tipo, meio que whatever Tá? A não ser que eles venham e falam Ó, a gente vai te dar Um contrato de 100% E venha pra Broadband TV Por um ano No contrato de 100% Só que às vezes Eles podem querer quebrar Como já aconteceu Acho que Eu posso Tá falando errado aqui Mas aconteceu com o rapaz Que ele apresenta lá Eu não vou lembrar O nickname dele agora É, mas ele apresenta no canal No gameplay RJ Ele tava metendo pau Esse tempo atrás Numa networking Né? E ele falou Que Que simplesmente A Machinima Tava abusando do contrato E viu que era ruim Pra ela E daí ela quis romper O contrato E foda-se Sabe? Tipo Aí a network Pode romper o contrato Se for desfavorecido Mas agora Se você Acha que o contrato Tá ruim Pra você Você não pode romper Ele só fica Naquelas Naquelas Negócio Naquelas Respostas Automáticas Então aqui Tem uma TGN Que também Varia Mas é 60-40 Contrato de um ano Aí o OSH Também Contrato de um ano A RPM Contrato de dois anos 60-40 Então eu só tô Recapitulando aqui E é isso Vou deixar o link aqui Né? Pra vocês terem uma noção E também tem aqui A Age of Gaming Que não O contrato Não é de um ano E você ganha 80% Mas Que nem eu falei Seria interessante E melhor Você ter aí O contrato Com a Cursed Na Union for Gamers Por mais que a CPM Deles Possa ser Ruim Entre aspas Vai depender muito De vocês Mas se for ruim Entre nessas que são No locking Que não te trava O contrato E você pode sair A hora que você quiser Certo? Você vem aqui Dá um CTRL C CTRL F Ficou aqui No locking Entendeu? No locking No locking Ó Mas é 60-40 Você já sabe Mais ou menos Como é que funciona E como que eu descobri isso? Bom Pesquisando na internet E Do mesmo jeito Que eu tive Uma má experiência Uma experiência ruim Com As network Né? Ou a decência É o pessoal Publica Do mesmo jeito Que eu tô publicando Aqui Essa lista aqui E tendo esse site Como referência Acabei de perder O site aqui É a impressão minha Não Acabei de perder O site aqui mesmo Eu vou dar mais uma Procurada Vai deixar aí Na descrição Então é isso galera Obrigado por vocês Terem assistido O último E me aguentado Nessa série aí De Acho que deu 5 ou 6 vídeos Eu não vou lembrar direito Não tô ganhando nada Né? Mas eu tive que finalizar Essa série aí Por motivos de Visualização mesmo E de querer terminar Se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal Se você tá vendo Esse vídeo Por outra plataforma Meu canal agora É o Até que eu Tomo strike Até que perca o canal Etc Por enquanto Se esse vídeo Ainda estiver online Né? É aí o Guduoficial Youtube.com Barra Guduoficial Mas provavelmente A página no Facebook Vai existir Então entre lá Na página do Facebook E veja o que está acontecendo Certo? Que é o Facebook.com Barra Guduoficial Que é essa página aqui Você entra aqui Né? Digitou lá Provavelmente a página do Facebook É muito difícil De deixar de existir Aí você dá uma olhada aqui E clica aqui em Youtube Provavelmente eu vou manter isso daqui Pra levar pra página Original Então nem que eu crie E tome um strike futuramente Vai se chamar Guduoficial BR Guduoficial 2 No Youtube Tá? Não na página Entendeu? Porque as vezes acontece De infelizmente Meu canal aqui do Youtube Simplesmente Ir Pra casa do caralho É Acontece Né? Com todo mundo Então no momento Tá aqui O canal Guduoficial No Youtube Youtube.com Barra Guduoficial Tá aí Infelizmente Eu tô tentando brigar Com a questão desse link Aí Mas Tá meio bugado Sério Tá muito complicado Eu venho aqui No meu estúdio Tento Vim em avançadas E pegar o link Sendo que eu já tenho Esse link Mas olha que interessante O que o Youtube faz Gudu BR Gudu BR Gudu BR Opa Aí é bom Olha lá Pegou o Guduoficial Youtube.com Barra C Guduoficial Consegui mudar Mudando o nome Depois de 3 dias Porque eu só tinha Gudu aqui na frente E ele Me apresentava como Gudu BR Cara Eu não queria ter o nome Gudu BR Certo? Mas isso daí é Só um Um Pequeno Um Pequeno problema Que eu tive Né? Tipo eu tive que mudar Meu nome Aqui na página Porque aqui Eu tava como Gudu Aí ele é Use o sufixo Gudu BR Não Eu não quero usar O sufixo Gudu BR Cara Eu quero usar O meu sufixo Que é o Gudu Oficial mesmo E deixar o C Ali e tal Mas agora Mudei o nome Então tá funcionando Então como que você faz Pra linkar Né? Você muda o nome lá E agora Deu tudo certo aqui Youtube.com Guduoficial Agora eu concordo E tento alterar A URL ali E vamos ver Se dá certo Ok? Ó Muitas pessoas Têm o mesmo nome Porque eu já tô usando Esse link Do Gudu Oficial Então Não adianta eu alterar A URL Tipo A URL é meu Só que tá bugado Não sei se vocês Conseguem entender isso E eu espero que eu não perca Esse meu canal aqui Que tá com Com esse nome Eu não vou perder Ninguém vai mais poder usar ele Só eu Tá aqui ó User Gudu Oficial Então se entrou aqui Cara Tipo Já era Entendeu? Mesmo estando bugado ali Mas se um dia eu chegar a perder Vou deixar aqui Se um dia não conectar Eu vou descobrir Com certeza Né? Vou ficar fazendo essas motretas aqui Falar Ô Gudu O teu canal tá fora do ar O que aconteceu com o teu link? Nem que seja Tipo o Gudu Oficial 2 Ou o Gudu Oficial BR Etc Mas Eu detenho aí Né? A autoria do Gudu Oficial Mesmo que o C Não existe O canal C Não existe Aí eu vou ter que puxar Sei lá Algum redirecionamento Opa Fiz merda aqui Vou ter que puxar Algum redirecionamento Né? Pra Pra isso Mas esse daí Eu mexo depois Certo? É o que eu queria mostrar Ó Bugou Que merda É muito bugado No Youtube Precisa melhorar muito Ainda Em questão de detalhes Infelizmente Mas é isso Galera Obrigado E que nem eu falei Curta aí Tá tudo aí Minhas redes sociais Aqui na barrinha de baixo Eu sempre vou tentar Manter atualizado Pelo Facebook Certo? Mas se você quiser Me seguir No Facebook Saber o que eu tô fazendo Eu tô aqui com 500 e poucos seguidores É pessoal pra caralho Seguido por 565 Adicione aí Adicione não Eu não vou adicionar amigo Mas tá lá O Hendrix V Sioshi Como vocês podem Tá vendo aí na tela Essa Você simplesmente vai lá E clica em seguir Quase mil pessoas Me seguindo Enfim Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo E fui